Fala, galera! Beleza? O que que tá falando, Anofax? Pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Factório, esse jogo que vocês pedem tanto, e eu vou pedir uma coisa pra vocês também, se vocês gostam tanto de Factório aí, cara, não esquece de dar o like, porque eu preciso de ajuda nessa série aqui, eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar com quem curte Factório também, eu preciso que vocês deem o like aí pra eu saber que vocês estão curtindo a série, porque o feedback tá meio fraco, mas eu sei que tem muita gente que adora essa série e eu vou continuar fazendo por causa disso, mas dá aquela força aí, mano! Dá força aí que a gente tá fazendo só vídeo top de Factório. E hoje, galera, a gente vai continuar na expansão da base aqui, na verdade eu joguei, eu tô jogando isso aqui faz umas duas horas mais ou menos, e eu expandi bastante a base. Primeira coisa que eu descobri, que esses radares aqui, eles são mais úteis do que parecem, eles abrem o mapa, tá vendo essa parte clara aqui? Quando você dá zoom nessa parte clara, você consegue enxergar, quando você dá zoom na parte escura, você não consegue dar zoom, tá vendo? Ele fica só pixelado assim mesmo, mas na parte clara você consegue enxergar o que tá rolando. E o que faz aumentar essa área clara são justamente esses radares, então vale a pena você distribuir o radar pelo mapa, eu não sabia disso. Tô aprendendo com esse jogo ainda. Além disso aqui, eu achava que os radares só abriam o mapa, tá vendo que o mapa tá sendo aberto? Então, achei que eles só abriam o mapa. Não, além disso eles iluminam coisa. Então, eles são umas torres de comunicação, faz super sentido, porque essa torre se comunica com as outras, aí você consegue saber o que tá acontecendo a longas distâncias. Então, eu coloquei radares aqui, até nas minhas áreas de mineração, pra saber se tá, quando tiver algum ataque e tal, se eu conseguir enxergar. Outra coisa, eu expandi minha área de mineração, tanto de cobre pra cá, eu fiz mais uma mineradora de cobre aqui de 14 mineradoras, basicamente, coloquei aqui uns radares também. E a de ferro, eu já deixei mais 14 aqui também, show de bola. E eu já deixei um conveyor puxado daqui já, tá vendo? É que beleza. Então, quando a gente for expandir pra essa área aqui, tá show. Essa área de cobre é linda, velho. Tem 5 milhões de coisa de cobre aqui. E tamo expandindo, vendo onde tem mais. Daqui a pouco a gente vai precisar expandir carvão, porque carvão tá pouco aqui. Eu tenho um pouco de carvão aqui, e eu tô vendo que tem uma outra minazinha de carvão aqui. Meia, meia, meia. Caraca, mano. Mas a gente não tem nada de carvão extremamente grande ainda. Então, a gente tem que continuar explorando o mapa aí. Daqui a pouco a gente vai ter que usar trem, porque essas áreas aqui ainda são perto, entendeu? Mas, daqui a pouco vai ficar realmente longe o negócio, tá ligado? Então, a gente expandiu aqui, tá show de bola. Eu também eliminei grande parte, eu dei uma volta grande com o carrinho e fui eliminando as colônias perto, entendeu? Então, a gente não tá sofrendo ataque. A gente tá sofrendo muito pouco ataque agora, mas a gente vai ter que limpar essas colônias grandes aqui. Aqui que tá abrindo. Essas aqui. Tem bastante aqui que a gente tem que eliminar. Cada vez que a gente abre mais, a gente vai ter que eliminar mais. Se eu não me engano, isso aqui começa a criar de novo. Então, a gente tem que ir eliminando constantemente. Mas, por enquanto, nem muro na minha base eu tô precisando. Tá bem sussa. As balas perfurantes também estão ajudando bastante. Então, show. Ah, uma outra coisa que eu tô fazendo também, cara. Como eu vou começar a trabalhar com petróleo hoje, eu fiz uma pequena fabriquinha aqui que vai ajudar a gente. Essa fabriquinha consiste em... Refinador... Refinador não, é... Como é que chama esse negócio aqui, mano? Usina química. A gente tem usina química produzindo. Vai fazer um só. A gente tem bomba de petróleo pra coisar as bombas. A gente tem tubo também. Esse tubo aqui que a gente vai usar bastante hoje. E esse outro tubo que a gente vai usar também. Então, basicamente, é uma coisa bem simples. Só vou ligar ela aqui. Ela usa várias coisinhas. Principalmente ferro e... Engrenagem e aço, entendeu? Ele vai usar um pouquinho de tudo. Esse cara aqui vira pra cá. Não. Peraí, eu fiz caca. Esse robozinho aqui... Ele devia estar aqui também. Peraí. Dois robozinhos aqui colocando. Pra gente colocar a engrenagem aqui. Beleza. Show de bola. Então, a gente vai usar ferro aqui. A engrenagem. A gente vai usar aqui e aqui, né? Esse cara usa engrenagem também. Tô esquecendo mais o robozinho aqui. Tô falando, mano. Tô ficando maluco com esses negócios aqui. Aí esses caras vão começar a produzir e tudo mais. Eu não preciso ter pressa nesse negócio aqui. Ele não tem que ter uma hate ou um grande. Porque de vez em quando a gente vai vir pegar as coisas aqui. E às vezes vai sair. Por que esse cara tá demorando? Porque esse cara aqui tá invertido, né, mano? Beleza. Produz aí. Beleza. Tá tudo produzindo. Show de bola. Ah, e show, né, mano? Essa aqui não tá produzindo. Eu tinha planejado, acho, inicialmente pra ela pegar daqui. Mas depois eu joguei o ferro pra cá. Então não tá ajudando muito esse negócio aqui. Eu vou ter que dar uma mudada nisso aqui. Porque isso aqui não vai funcionar. Esses dois aqui vão acabar não funcionando também. Nofax, o burrão. Agora sim, galera. Eu inverti aqui. Eu joguei um pouquinho mais pro lado aqui. Ih, beleza. Eu coloquei um braço extensor aqui. Não é a melhor coisa do mundo, mas tá bom. Tá bom. Ficou certo, pelo menos. Esses caras tão produzindo. Esse cara tá produzindo primeiro, né, cara? Ele tá dando prioridade sempre pra cá. Mas esse aqui tá produzindo também devagarzinho e sempre. Bem devagarzinho e sempre, cara. Esses caras são bem lentos de produzir, entendeu? Acho que eu vou tirar esse extensor aqui por enquanto. Que só esse cara aqui dá conta de carregar pra cá. Esse aqui carrega os dois. Ele limpa os dois, entendeu? Show de bola. Show de bola. Vai produzir aqui o que a gente tá precisando. A gente vai precisar dessas coisas de petróleo aqui justamente pra trabalhar aqui em cima. Porque aqui tem uma jazida de petróleo. E a gente vai ter que explorar isso aqui. A gente vai trazer esse petróleo também até a base. Eu quero fazer uma... Um negócio de exploração de petróleo mais ou menos aqui. Então, tá vendo? Tem uma área grande de floresta aqui. Eu vou limpar. Como é que você tá limpando, Nofax? Eu tô limpando na 12, mano. Por isso que eu fiz essa coisa de 12 aqui. Eu não tô mais quebrando a árvore na mão. A gente já tá usando as armas. Dá pra você usar, se você apertar espaço na... Se você apertar espaço. Tá vendo? O espaço atira já nas árvores. Mas se não tiver funcionando, aperta C, mano. O C atira nas árvores também. Então eu vou limpar essa área grande aqui pra gente começar a fazer a nossa refinaria. Mas eu desimei a floresta inteira aqui, ó. Olha os pedacinhos das árvores aqui, louco. Só ficou um pedacinho aqui, mas esse pedaço aqui eu não vou usar. Eu vou usar mais aqui, entendeu? Belezinha. Depois dessa área toda aqui de cima, a gente pode usar pra fazer os painéis solares também, que a energia renovável é o melhor. Porque por enquanto a gente só tem essa aqui, só que essa aqui é extremamente poluente, né? Show de bola. E a gente tá aqui do lado já. Justamente do lado da... Dos petróleo da vida, entendeu? Como é que a gente vai fazer, cara? A gente pegou já algumas... Bombas. Eu vou colocar as bombas todas aqui. Tentar ligá-las todas pra mesma posição. Mais ou menos pro mesmo caminho. E a gente vai ter que ligar tudo num tubo só. Eu acho que um tubo só... Eu não sei qual que é o... O fluxo... Que esse cara aguenta. Mas eu acho que... Um tubo só dá. Ele é o suficiente. Lógico que a gente vai ficar levando esse tubo aqui... Até minha base. Mais... A gente vai tentar ligar tudo aqui num tubo mais perto possível. Estão todas as bombas aqui ligadas produzindo petróleo. A gente vai ter que levar esse petróleo lá pra minha base pra refinar ele lá, entendeu? Então como que a gente vai fazer isso? Agora eu vou usar mais esse cara aqui. Esse tubão bolado aqui. Esse tubão aqui... A gente vai conseguir andar de grandes distâncias com ele usando menos, entendeu? E ele não ocupa tanto espaço. Mas a gente vai fazer tipo um conveyorzão com ele dentro da terra. Show de bola. A gente trouxe o petróleo, galera. Até aqui mais ou menos. O petróleo tá chegando aqui. E aqui do lado eu provavelmente vou fazer uma bus de líquido. Que é um pouquinho... É mais ou menos igual a gente faz a bus normal. Só que eu tô deixando espaço a mais. Se não me engano são seis líquidos que tem no total pra passar, lubrificante, tal, tal. Eu não sei se vai usar tudo, mas a gente vai deixar assim. A gente vai colocar uns tanques aqui do lado também. E a ideia agora é ver como que a gente vai refinar. Pelo que eu vi, eu vou usar sete dessas refinarias aqui. Onde aqui em cima... Eu vou fazer bem espaçado aqui. Sete refinarias. Onde em um dos pontos a gente vai entrar com petróleo sempre. É porque mexer com tubo é meio trash, entendeu? E aqui a gente vai entrar com água toda vez. Sei lá como que a gente vai fazer isso, mano. Deve ser um negócio mais ou menos assim que a gente consegue fazer, triado. De petróleo e água. Acho que esse aqui é o caminho certo pra entrar. Tipo assim, a gente coloca o negócio aqui. Aqui. Coloca aqui. 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 Tubo costuma bagunçar muito quando... Quando tá rolando construção assim. Então tem que tomar bastante cuidado com eles, triado. Assim, dessa forma... A gente consegue entrar com petróleo. Aqui tá um ligado no outro certinho. E a água, mano. Quando a gente for fazer com água... Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só que assim. Aí eu não vou poder ligar esse negócio aqui assim. Vai ser mais ou menos assim. É, mano. É um negócio meio trash, triado, ligar tudo. Mas beleza. Tá show. O petróleo vai sair daqui, ó. A gente vai ter que entrar com ele mais ou menos aqui. Deixa eu ver onde que isso aqui vai chegar. Caraca, tio. Vai chegar nos tubos. Nada a ver ali no meio, mano. Beleza. Vamos conectar esses caras aqui. Ué, acabou os tubos? Eeeh, rapaz. Conectar aqui. Aqui. Beleza. A gente vai ter petróleo aqui. Ué, por que que não tá saindo? Ah, lógico que não vai sair, né, mano? Aí burrão, hein, Nofax? Aí burrão, hein? Beleza. Aí o petróleo tá conectado ali no esquema. Tem uma série de petróleo pra baixo? Acho que tem. Vai fazer alguma coisa com isso? Provavelmente não. Devo desmontar isso aqui até. Sei lá se a gente vai manter isso aqui. Eu, sinceramente, não sei como que eu vou mexer com o líquido ainda. Líquido é um negócio que é meio incógnito pra mim, tá ligado? Tá tudo ligado. Esse cara só volta a energizar. Aqui a gente vai entrar com água, por que depois, o próximo refinamento de petróleo, ele vai usar água. Então a gente coloca aqui. Deixa eu pegar aqui, acho que é... É... Começando a prender o esquema aqui. Show. A gente vai ter que deixar um espaçamento legal pra eu passar os tubos aqui, porque a gente vai ter que tirar vários tubos aqui, ó. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Nossa. Deixa eu pensar aqui como que eu vou fazer isso. É, tubo realmente é um negócio meio zoneado, tá vendo? Mas, tudo bem. Eu consegui ligar todos aqui. Esse ligado nesse. Esse aqui é a saída de... Como é que é? Petróleo pesado. Petróleo pesado. Petróleo refinado. E gás de petróleo. É isso que a gente precisa. A gente precisa desse gás de petróleo, basicamente. Entendeu? Depois a gente vai fazer uma pesquisa. Que é a refinaria pesada. Que é essa aqui. Só que a gente precisa liberar o kit científico 1. É que a gente precisa... Por isso que a gente precisa de petróleo. Entendeu? Porque a gente precisa do kit científico 1. Entendeu? Mas, beleza. E esses caras aqui, eles vão todos misturar um pouco com isso aqui. Deixa eu ver até onde a gente consegue chegar com isso aqui. Porque depois a gente vai ter que misturar tudo isso aqui. Deixa eu fazer um storagezinho de combustível. De líquidos, né, mano? Beleza, galera. Consegui dar um jeito aqui. Mano, esses negócios de tubo é uma zona. Tá ligado? Mas, não é muito difícil de ligar, não. É mais difícil de misturar eles do que o Convair, entendeu? Só esse cara aqui que faltou ligar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Beleza. Aí vai ligar. Então, a gente vai ter saído aqui. Esse aqui, se não me engano, é esse petróleo amarelinho. Esse aqui é o gás de petróleo. Esse aqui é o laranjinho que vai sair. Vamos ligar essa fábrica aqui, para ver se realmente está funcionando. Aqui já viu, né? Se não estiver funcionando, vai estar enrolado. Pronto. Tudo ligadinho, bonitinho. Tá vendo? Começou a produzir, belezinha. Tá mais ou menos igual o que a gente quer. Deixa eu só colocar umas torretas aqui, porque já viu, né, mano? Os bichinhos aqui, tá brabo. Então, a gente tem aqui as coisas, processando tudo. Belezinha. Esse cara enchendo aqui, o outro enchendo lá. Eu não vou deixar muito buffer de ódio líquido, porque não tem tanta necessidade, tá ligado? A gente tem que fazer um negócio com menos produção. Ah, não faz. Mas como é que você ligou tudo, mano? É pensando, galera. Tem que dar uma pensada aí, ligando. De qualquer forma, a gente deixou os tubos prontos. Esse último aqui, eu quero ver se eu uso fóssil de lubrificante. Na real, real mesmo, eu já vou colocar esses caras aqui, para produzir lubrificante. A dúvida é a seguinte. Como é que a gente faz para chegar com o óleo pesado de lá para cá? Eu acho que dá para a gente fazer um esquema aqui, ó. É mais ou menos isso. Tá ligado? Tá chegando o óleo. É bom que isso aqui, quando está ligado, ele liga todos em um. Então, não precisa ficar se preocupando tanto com o tubo, tá ligado? Você passa um para lá e show. A única coisa que vai faltar é ligar os tubos de lubrificante. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Show de bola. Aqui eu deixei só uma espalhada aqui para deixar espaço protegido, entendeu? Para saber onde que eu vou colocar as outras. Provavelmente, eu vou colocar outras aqui. Porque quando a gente fizer o refinamento de petróleo, quando a gente evoluir naquela pesquisa aqui, a gente vai liberar para fazer... Transformar o petróleo em petróleo também, tá vendo? Dá para transformar o petróleo leve em petróleo. Aí a gente vai ter que ligar esses negócios aqui no meio. Aí vai precisar de água. Aí é uma loucura, mano. Aí vai ser uma loucura só. Aí vai ficar um negócio mais ou menos assim, entendeu? Bonitão. Bom que está com bastante espaçamento, aí fica fácil de trabalhar com os tubos e tudo mais. Vocês viram que a grande diferença dessa no... Desse no Faxuland aqui. Desse Factory aqui para os outros é que a gente está trabalhando com mais calma e mais espaço. Ou seja, está ficando tudo mais organizado. Agora o que a gente precisa é trabalhar também com... Produzir plástico, velho. Então a gente vai pegar esses caras aqui, que está sendo armazenado aqui. E o plástico especificamente, o que a gente vai precisar é esse cara aqui. Então eu tenho que fazer essa bus aqui funcionar. Olha que bonitinho que está, mano. Acho que essa última aqui eu preciso de água, na real. Acho que o único líquido que está faltando aqui é a água. Olha lá que bonitinho. Está chegando água aqui. Então a gente vai descer a bus de líquido tudo junto. A água está subindo para cá também, porque eu sei que eu vou precisar de água depois para o petróleo também. E provavelmente aqui no meio eu vou precisar de água também. Então depois a gente puxa. Show. GG, mano. Está bonitão, velho. Caraca, velho. Que da hora. Que orgulho de mim nesse negócio aqui, velho. Está produzindo líquido. Está produzindo as coisas. Essas farms de líquido, o mais complicado delas é o seguinte. A gente quando lotar o inventário, ela acaba parando, entendeu? Então esse que é o complicado. A gente não podia deixar ela parar. Porque se uma fábrica dessa para, ela acaba parando essa aqui também, entendeu? Se ela não tiver coisa. Então a gente teria que trabalhar para tentar, sei lá, usar os líquidos ou descartar os líquidos. Não sei como é que eu vou fazer ainda, entendeu? A galera que eu vi, o pessoal usa a lógica, aqueles cabinhos lógicos para trabalhar com isso. Mas eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Provavelmente eu vou transformar tudo. Tipo assim, a gente faz o lubrificante se encher, a gente transforma o resto disso aqui nesse petróleo. Nesse petróleo para transformar nesse petróleo GG. Porque dá também. Dá para você transformar esse petróleo pesado, o petróleo leve, o petróleo leve no gás de petróleo. E a gente precisa mesmo do gás de petróleo. Então a gente trabalha com isso mais para frente. Mas legal que a gente já está com a nossa refinaria grande aqui, tem bastante espaço. Se a gente precisar expandir alguma coisa, mudar de lugar. Temos a businha também. Se a gente precisar mexer, a gente pode trazer para cá. A ideia é trazer ela para cá e talvez trazer ela por baixo aqui para quando a gente for precisar nas fábricas também. E cara, como tem o espaçamento entre as bus de 2 e 2, é tranquilo de trabalhar com os líquidos no meio também. Agora mesmo, agora a gente precisa fazer uma farm de plástico. Isso aí eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Então a gente vai desenvolver a fábrica de plástico aqui. Organizei melhor minha base aqui. Já fizemos o esquema louco aqui. Passamos a bus aqui de líquido por baixo. Eu estou puxando aqui gás de petróleo, lubrificante e água. Que se não me engano são só esses 3 líquidos que realmente a gente usa nas outras fábricas, entendeu? Se precisar, depois a gente puxa mais. Um outro líquido que talvez a gente precise é ácido sulfúrico. Mas isso aqui é mais para frente. Os outros eu estou deixando por aqui mesmo. Está bonitinho. Cara, eu realmente gostei dessa parte de líquido aqui. Ele não fica tão legal que nem o conveyor porque ele não preenche tanto o piso. Mas cara, é um mundaréu de conduíte e coisa que é bonito de ver funcionando, entendeu? Mas deixa eu de bom, vamos parar de enrolar. A gente puxou aqui também um pouco de carvão. O carvão eu puxei daqui de baixo, está vendo? Talvez depois essa fabricazinha de carvão não vá dar conta. Então... Não sei, não sei. Não sei como vamos fazer isso, cara. Mas por enquanto está ok, tá ligado? Trabalhando bonitinho. Ih, essa aqui parou já, mano. Essas duas aqui pararam já. Talvez eu tenha que colocá-las para cá e mandar para cá o negócio. Essa aqui praticamente. Depois eu dou uma olhada nisso. Mas vamos que vamos. Bom, a gente vai ter que produzir plástico agora. A ideia de produzir plástico, eu vou estar vendo. Estou montando uma quarta, quinta bus haul. Quinta main bus. E cara, eu vou começar a trazer o plástico para essa main bus também. Então, a fábrica de plástico não é muito complicada. A gente vai ter que puxar carvão aqui em algum lugar. Provavelmente aqui, mais ou menos. E eu vou trazer o plástico por aqui. Show de bola. Quebrar essas árvores aqui. Mano, essa 12 é OP, velho. Show. O que mais que a gente precisa? A gente vai precisar também dessas usinas aqui. Basicamente assim, ó. Acho que eu vou fazer com 10. Acho que 10 está bom, mano. Beleza. Outra coisa que a gente vai ter que puxar também é petróleo. Porque o plástico, se não me engano, ele usa petróleo e carvão, está vendo? Então, a gente vai ter que trazer carvão para cá. E descer com coisa para baixo, entendeu? Aê, agora sim, ó. Já coloquei os robozinhos, já coloquei os conveyor, já coloquei iluminação, energia elétrica. Agora só falta ligar realmente o gás de petróleo aqui e esses conveyor. Vou ligar primeiro o conveyor de coisa, esse aqui vou ligar para baixo. E o petróleo vai vir lá de baixo. E aqui também tem uma coisa, ó. A gente vai fazer um esquema louco aqui para colocar esse negócio no lugar. De qualquer forma, eu já vou deixar meio protegido aqui a bus. Essa aqui não precisa, essa aqui pode ser direto. Porque uma bus influencia na outra, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, cara? Mas, de qualquer forma, se a gente começar a trazer item de lá para cá, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser essa inserção, entendeu? Show de bola, daqui não vai ter nada, belezinha. O único ponto é o seguinte, essa aqui é uma linha única de plástico. Se tivesse outra, a gente estava enrolado. Já deixei protegido aqui os espaços para a gente saber onde é que tem cada coisa. E esses tubos aqui deveriam ser gás de petróleo. Para tirar o gás de petróleo aqui não é muito difícil. A bus de... de líquido, ela é bem tranquila na real, tá ligado? A gente pode continuar ela aqui normal. E a gente só insere esse negócio no meio, mano. É super simples, então coloca aqui, ó. E aqui. É super de boa de retirar as coisas. Só vai dar um pouquinho de complicação quando você encaixar com algum desses caras aqui. Mas aí depois você move um para cá, um para lá e dá o chiquindô ali e dá certo, mano. Beleza, agora a nossa fábrica de plástico deve estar começando a produzir. Ah lá, já está produzindo plástico. Olha que bonitinho. Que belezinha, cara. Agora a gente vai poder usar plástico para produzir o circuito azul. Porque a gente precisa o quanto antes produzir esse cara aqui. A gente precisa também de unidade motora. Então na próxima, provavelmente no... Na próxima vídeo, a gente vai trabalhar com fábrica de circuito vermelho. Que vai incorporar essa bus também. Essa última bus aqui. E também a gente vai trabalhar com a produção de kit científico azul. Talvez o militar também. Talvez. A gente tem que trabalhar com os dois. Porque as próximas pesquisas... Não tem mais nenhuma pesquisa aqui que não usa o azul. Então a gente está super enrolado. O azul é prioridade justamente por causa do petróleo. Para a gente melhorar esse refinamento de petróleo aqui também. Porque isso aqui é muito ineficiente, cara. A gente precisa fazer o refinamento avançado. Fazer todos esses refinamentos avançados. E começar a usar os outros. Os outros tipos de petróleo. Para produzir gás de petróleo também. Que é realmente o que a gente realmente precisa. E galera. Esse vídeo eu vou deixando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, como sempre. Se você quer deixar o like aí embaixo. Se você quer compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E, mano... Temos um problema de energia. Isso aqui eu vou resolver, galera. Eu só vou aumentar a quantidade de energia ali. Porque o negócio... Tá osso. Ih, rapaz. Tô tudo... Ficou um breu. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos. Ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! Tchau, tchau.